Você é muito mais que eu sou Sabe você o que é o amor Não sabe, eu sei Sabe o que é um trovador Não sabe, eu sei Sabe andar de madrugada Tendo a amada pela mão Sabe gostar, qual sabe nada Sabe não Você sabe o que é uma flor Não sabe, eu sei Você já chorou de dor Pois eu chorei Já chorei de mal de amor Já chorei de compaixão Quanto a você, meu camarada Qual o quê Não sabe, não E é por isso que eu digo E com razão Que mais vale ser mendigo Que ladrão Sei que um dia há de chegar Isso seja como for Em que você pra mendigar Só mesmo amor Você pode ser ladrão Quanto quiser Mas não roubo o coração De uma mulher Você não tem alegria Nunca fez uma canção Por isso a minha poesia Você não rouba não Você não rouba não